Estão por aqui hoje, no meu quintal, para apresentar alguma plantinha para vocês e fazer reprante de outras. Mas no caso a senhora vai fazer a muda da orelha de elefante que a senhora ganhou, né? Eu ganhei, é. Isso. Aí quero dizer a vocês, estão tudo bem? Eu aqui estou bem, graças a Deus. Minha família todinha está bem. Quero dizer a vocês que Deus abençoe vocês e vamos continuar o nosso vídeo, né? É, e também a gente vai agradecer também o pessoal que doou, né? É. Que não deu para comprar muita, mas deu para comprar cinco cestas básicas e vamos distribuir, né? Vai ser cinco pessoas que vai ter, né? Vai ter direito a ganhar, né? Foi cinco cestas básicas, foi que Deus. Aí eu quero dizer a vocês que muito obrigado. Aí a gente vai mostrar a foto, né? Porque os pessoal não querem que a gente... Coisa, a gente vai mostrar a foto, né? A foto, é. Mostrar a foto. Quero dizer a vocês que muito obrigado, que Deus abençoe vocês e tudo de bom para vocês. Mais uma vez, que Deus ilumine o caminho de vocês. E um beijinho no começo. É. E aqui está Zito Ferro. É mesmo. Ferro aqui só no bastidor, né? Ferro, pô. Mas está correndo não, do carro está velho não? Não. Não, agora está mais não. Não, porque está em casa, está chovendo, né, Zito? É. Está com o dedo machucado, né? Não, mas andando, né? Está desmachucado, andando na puxa, andando na puxa. É. É. Mas está tudo bem, graças a Deus. Viu, os homens, os homens passaram com o carro bem vagazinho. E foi? Foi, mas não reclamaram nada, não. Isso aí. Não reclamaram nada, não. Sim, mas cadê o paletó? O senhor disse que o paletó era por tempo frio. É, o paletó está lindo. Mas está começando agora, né? É, desde que frio a mão tem para poder botar. Isso aí. Sabe? Porque agora, para o total guardado. Está guardado. Mas era para estar fazendo friozinho. É, era. Era. Ele já está fazendo friozinho. Já está fazendo, mas eu estou com frio melhor ainda não. Outra vez eu boto. O senhor já quer, só quer usar como tiver 50 graus abaixo de zero. Eita. É. Eita. Eu não aguento. É. Pronto. E aqui, eu estou apresentando aqui. Olha que coisa linda. Essa coisa linda e maravilhosa que eu ganhei ontem. Meu filho chegou e me deu. Isso. Joel. Estava trabalhando no privê, não foi mandar o tourado, não foi? Estava trabalhando no privê, não foi mandar o tourado, ele jogar no mato. Jogar no mato. Ele disse, o senhor, a manhã gosta muito de planta. Ah. Aí eu vou levar para ela. Quando ele chegou aqui e me amostrou, eu fiquei louquinha de paixão por essa plantinha. Orelha de elefante. Aí tem essa, né? Já fiz uma mudinha. Aqui. Tem aqui, ó. Que ela tirou um filhote. Já fiz outra mudinha ali que veio tudo empregado na raiz dela. Lá na alimenta. Vou estar mostrando, puxando o zoom aqui para vocês verem. Deixa focar. Foca, telefone. Pelo amor de Deus. Olha lá. Tá rindo para focar, mas está dando para ver. E esse daqui já foi da mudinha do meu, né? Essa coisa linda e maravilhosa aqui que eu vou aprantar. Aí eu vou apresentar para vocês o balde onde eu vou botar ele. Gente, desculpa aí qualquer coisa e desculpa aí porque a caqueira não é caqueira boa. Eu sou humilde e eu não posso comprar uma caqueira boa, né? Mas quando daqui uns dias eu vou comprar uma caqueira bonita e vou botar ele. Mas pelo encontro que eu não estou com caqueira agora eu vou botar aqui dentro desse balde. Para vocês verem. Mas o povo gosta da senhora que é assim na simplicidade. Eu sou humilde. Planta em tudo quanto é tipo de vaso. Não é só aquele chicão. Não é? Não é? Aí eu sou humilde. Aí aqui é assim, ó. A planta em qualquer caqueira. É balde, bacia, caneco, assadeira. Até o pinico. Até o pinico. Até o pinico saiu. Até o pinico desito ferro. A senhora pegou escondido e botou as plantas dentro. É, com fé em Deus vai levando. Não foi o exito ferro? Ué, até o meu pinico. Eu sou do jeito que eu sou. O exito ferro, o senhor disse o quê? Eita, que ela carregou meu capitão para botar as plantas. Passei, passei e eu de noite eu disse, cadê meu pinico? Meu pinico, meu pinico, meu pinico. Apoiei ela com o pé de planta. Quando eu vim olhar nas plantas, estava o pinico. É, porque o pai pegou o costume dos pinicos. É. Porque quando eu morava no sítio ele tinha medo, não era muito sair para o lado de fora, né? E ficava dentro de casa e fazia as preces do pinico. Aí eu peguei o pinico que estava ali debaixo da cama. Eu peguei e vou aprontar um pé de planta nele. Eu peguei e olha, está aprontadinho aqui. Nossa, agora ela parece que é daquela gigantona mesmo. Essa folha, cada folha que parece com um pé de raca. Ah, mãe, eu vou botar um pinico, né? Vem da tinta. E aqui é só um pedaço, né? É, um pedaço. Olha o tamanho da menina. E aqui está o outro pezinho pequenininho. Codinho, isso aqui pega também. É, esse é o tronco. É o tronco. Olha o outro filhota. Olha o outro filhota. Olha o pé dele aqui. Olha aí. Aí tem raiz. Já está com a raiz, né? Daqui já está bem, né? É. Eu vou botar aqui. Tem uma folhinha aqui, minha caba acabada aqui. Vou tirar, né? Depois tira. É. Vou botar numa bacia grande. Foi quebradinha o bichinho. Logo grande, né, Dinho? Isso. Aí tem aqui. Eu vou botar numa caqueira logo grande. É. Aí tem essa aqui. Essa aqui é o filhote da outra que a senhora tirou, né? Essa daqui é o filhote daquela. Está cheia de filhote ainda. Ela está toda cheia de filhote também por redor, né? É. Está toda cheia de filhote. E aqui está essa. Essa eu vou aprantar amanhã. E é? É, porque eu vou arrumar outra caqueira, né? Sim. Quando ela estiver aprantadinha, no outro... Aí a gente mostra, né? É. Aí a gente apresenta. É. E aqui está o meu pé de... Ser de um bronze, né? Ser de um bronze. Está lindo e maravilhoso. Que nem a bica. A bica está muito linda, viu? A bica está tão pesada que eu estou vendo a hora dela cair. Mas já ajeitou o cabelo já, arrumou o cabelo... E apoio. Mas não vai dar escovinha, não? Não, eu não vou dar escovinha, não. A senhora está andando por aí, balançando o cabelo. Eu estou sabendo. A gente está no ciúme da gota. Hum. Os carrapatos da senhora. Carrapatozinho, meu carrapatozinho. Carrapatozinho, com a talinha. É isso aí. E minha bancada está linda e maravilhosa. Daqui uns dias eu vou mostrar o arranjo para vocês. Os arranjos que eu fiz. Está muito lindo os arranjos. Esquisito o ferro, para que ela cortou esse cabelo? Para estar com o cabelo aí balançando aos ventos, não foi, Zito Ferro? Está vendo aí? Sim. Sim, começou. Agora, Sandra, quando a gente vinha, aquele bestalhado. Sabe que ele é... Não é assim. Hum. Como é o nome dele? Sim, não. Aquele grandão. Aquele, sim. Aí tacou o olho para o lado de Sandra, eu digo, cuidado de Roberto, não. E ele? Aí o cabelo ficou paquerando ela. Eu estou olhando, mas eu tiro a cara assim, que ele corre. E aqui em outra frente está linda e maravilhosa. O bredo, não é? O bredo não. O trevo. O trevo. O trevo roxo. Em vez de trevo, olha. Os carambus, a gente sucou uma planta. Pega esse cabelo não, velho. Porque ele já está... Eu vou pegar e vou matar. Pega essa planta não, porque isso tem doença. Esse danado. Ele ia comê-lo todo, daqui para amanhã ele ia comê-lo. Você quer mostrar ali a bica? É. Vamos lá mostrar a bica. Está tudo molhado, não é? Está linda e maravilhoso. Gostaria. Então, gente, estamos por aqui de volta. Estamos por aqui novamente. Estou apresentando aqui minha barba de véio. É barba de véio? É barba de véio. E está linda e maravilhosa. Foi credo que me deu. Bem miudinha. Deu um pitocinho de nada. Ela teve bem ruimzinha. Depois eu botei o substrato daqui, não é? Foi. Aí ela recuperou de novo. Está linda e maravilhosa. Ele quase que juntava a bater as caçuletas, não é? Foi. Aí amanhã deu um tratamento nele. Ele foi e se recuperou de novo. Agora está bonito desse jeito. Está bonito e eu estou com pena por causa que está levando chuva. Está começando a chover. Olha a ranha. Coroque, coroque, chamando a chuva. Mas ali tu botar, se fizesse um jeitinho ali, eu vou fazer um jeito para ele não cair água em cima, né? É, eu vou pegar o plástico que tem lá em casa e eu vou trazer que é para a senhora botar. É. Eu botar, né? Eu que eu vou botar. Não a senhora. Porque ali já é alto para a senhora. Essa suculenta eu trouxe bem feinha lá de Alain. Olha. Aí já está linda e maravilhosa aqui, ó. Vou mostrar também o pé de rosa. Está vendo? Está linda e maravilhosa aqui. Eu estou amando minha suculentazinha. Porque está tudo bonitinha. Eita. Tudo linda e maravilhosa. Ah, mano. Aí está aqui, apresentou para vocês verem aqui, ó. É. Aí eu mostrei isso aí. Tem dia que eu estou lá para baixo. Mas quando eu vou para dentro das minhas plantas parece que tudo passa. Porque teve aqui uns dois dias que eu fiquei meio nervosa aqui chorando, né? Pelos cantos tudinho. Mas eu vim para aqui para dentro e passou tudo. Tudo acabou. Passa tudo, né? É. Tudo passa. Olha aqui, ó. E a gente tem que pedir força a Deus e levar tudo. Eu vou estar mostrando aqui, ó. Que tem a escrita de nós, Dona Silda. Que ela ama esse pé de vergonha, né, mãe? Que vergonha, é. Asa de anjo. Ela disse que é muito lindo, aquele pé de vergonha, asa de anjo. Olha como está toda florida. Ela agora está recuperando que eu... Ela botou a flor, aí chegou aquele período de dormência de novo dela. Da minha rosa aqui em rama. Amanhã, pô, eu dou ele de novo agora. Porque já está ficando bonito. Daqui em rama. É. É, está muito bonito. E aqui já está botando, ó. Outro cachinho de novo. Aí aqui está o ferro. Cadê os dentes? Ah, ninguém está ligado lá. Está guardado, né? Não mostro direto, não. Só quando vai para algum... Eu vivo mais sem chapa. Só quando vai para algum evento, né? É. Vou na rua. Eita, bora, né? Aí vamos aqui, está apresentando aqui. Olha, mostra aí essas rosas brancas da senhora, mãe. Como está bonita. Eu vou apresentar. Tudo molado, cheio de chuva. Olha aqui a minha rosa branca, como está. Hum, sou. Olha aqui, ó. Olha para isso, tá vendo? Lindo e maravilhoso. E agora que ele vai... Lindo e maravilhoso. Começamos... Olha a agulha caindo, gente. É, olha. As agulhas caindo aqui. Começamos com a orelha do elefante e acabamos com as presentes. Olha aqui os cachos, olha aqui. Isso. Olha aí. Olha aqui. Olha como está caindo a agulha. Eita, su. Adoro, minha rosa. O Aysson. Eu vou apontar um bocado de rosa agora. É. Aí aqui... É. Vamos chegando a mais um final de vídeo. Não é, mãe? É. Vamos chegando no final, né? Aí... Ela... Eu botei aqui. A senhora vai oferecer essa. Que é para o povo. Está linda. Porque ela está linda. É. Tá. Aí eu vou tirar... Muda dela, botar noutra caqueira. É porque essa orquídea aqui, essa grapeta aqui, ela é muito diferente daquela outra, né? É muito linda. Olha aqui na folha o detalhe dessa flor dela. Ela é bem aberta, bem linda aqui. Olha aqui, olha o cacho. As mulheres chegam aqui e ficam admiradas com essa grapeta. E ela não para de botar não, né? As outras para e ela não, né? É o tempo todo. Quando ela vai secando um cachinho e vai botando outro. Muito lindo mesmo o detalhe dela, né? Estou amando. É. Os detalhezinhos dela todinho. Ela parece que é uma... Deixa focar mesmo para vocês verem. Olha. Ela é muito bonitinha. Hum. Não é isso? É. Aí pronto. Eu quero oferecer a vocês no fundo do meu coração. E vá lá no nosso canal. Deixe seu joinha, né? Isso. Se inscreva no nosso canal. E é isso que eu ofereço a vocês. Tudo de bom. Ofereça aquela mulher também, dona filha. E ofereço também a todos os meus inscritos, né? E a dona Silda, que ela vai ver nosso vídeo hoje. Dizer a ela um beijinho. E para todos os meus inscritos. Um coração. Vamos lá no nosso Instagram. JoãoDinho35. JoãoDinho35, né? Isso. É. E o que, mãe? Não sei se não. Não sei se não, não sei se não. Não sei se não, não sei se não. Canal lá da minha esposa, Josiflu. É. E também tem o nosso canal também, que a gente está meio parado. Mas a gente tem que fazer... Está parado, é. Cadê os dois que a senhora prometeu? Hum. Né? É. Aí o nosso canal é Culinária e Família. Se vocês puderem estar dando uma passadinha lá de nós, de já a gente agradece. Não é, mãe? É. Isso. E dizer a todos os meus inscritos, Deus abençoe. Deus ilumine os seus caminhos. É isso que eu ofereço. Os seus caminhos. É isso que eu ofereço para vocês. Tudo de bom para vocês. Um coração bem grande no peito, batendo para vocês. E esse lindo arranjinho aqui dessa plantinha, né? Mas vamos estar lá. E aí, Rito Ferro? É. Eu tenho para dizer a vocês que tudo bom. Está tudo, graças a Deus, com saúde. A saúde é pouca, mas dá para ir. Mas está levando, né? Com fé em Deus. E vocês se aguardem também dentro de casa. É. Que é para ver se a gente leva essa batalha aqui. E leva essa batalha com fé em Deus. Verdade. Verdade, verdadeiro. E como é? O botão do Senhor que Deus te dê boa fortuna a todos. E Deus te dê boa fortuna a todos vocês. E Deus te dê boa fortuna a todos vocês. É isso. É. E tudo passa, né? E Deus te dê boa fortuna a todos vocês. Tudo passa, tudo passa. Tudo passa. A gente só não passa, tem o poder de Deus. É. É isso. Tchau, gente. É isso. É isso que eu digo a vocês. E vamos rezar. Vamos orar. Ler a Bíblia. Para a gente tirar essa mazela do Brasil e do mundo. E mais uma vez. Um beijinho. Um abraço bem forte. Tudo de bom para vocês. E se inscreva. Se inscreva. E Deus abençoe o nosso Brasil todo. E vou estar mostrando aqui para vocês como o céu está. Chegou o inverno aqui no nosso agreste. E aqui em Pernambuco, né, mãe? É. No Nordeste. Porque no Brasil aí tem a parte do Sul e Sudeste, que é o verão. O lá é mais seco, né? Tempo de inverno. Aqui é a chuva. A chuva. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Graças a Deus que Jesus está mandando chuva para a gente. A gente tem que agradecer a Deus, né? Para dar sol, dar chuva e a gente levar a nossa vida. E muito obrigada. Um coração bem grande. E Deus abençoe a Deus. E compartilha. Compartilha. Cada vez que vocês compartilham mais para uma pessoa, né, mãe? É. A gente vai. Compartilhe tudo de bom para vocês. Nessa quarentena, vai lá. Vai lá na quarentena que vocês estão dentro de casa. Estão olhando o nosso vídeo. É isso que eu ofereço a vocês. Que Deus abençoe vocês. O anjo da guarda. Deus ilumine seus caminhos. De todos os inscritos do nosso canal. E mais uma vez, um beijinho. Um abraço bem forte. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um ano.